Que saudades que nos vem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre Lá verei E amá-lo de todo o meu coração Lá verei Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Lá verei Abraão Lá verei Lá verei Lá verei